Administração Porto Timor-Leste Instituto Público Russo Passageiro Desloca Dili Raioa no Raioa Dili tem que ir a documento comprovativo. Administração Porto Timor-Leste Instituto Público a Portil a saio na nota de informação do público catac Passageiro Roberlin Ramelauho Idade Sanulo Maikraik Nebato Desloca Russo Dili Raioa no Raioa Dili tem que ir a certidão batismo no Passageiro Russo Idade Sanulo Ressingito Baletem usa cartão identidade eleitoral com o passaporte. Primeiro vocal a Portil, Zúlio Saldainia Barreto informa Passageiro Sira Nebeato Rolatiquete Ronian tem que ir a tudo documentos comprovativos ruma bem rirala ia documentos ruma pessoal Sira se autoriza Passageiros a viagem Tambacera MacTengki Iha quando idade 10 anos bato ia 17 foi maikraal mai becidau ca sai cartão eleitoral antau bele considera xirni identidade hanessan certadão batismo para atunê bele ia fácil bai emato hatene kata xira viagem uzi dilim uzi waikusi mai dili uzi dilu waikusi ne retanduni bilete de identidade em bem maia cidadão na raça Orsei xirafo hatene kata barak liu ke halop viagem la Iha cartão eleitoral inclui bilete de identidade e depois xira conalai altau xira ten iha passaporte ruma hanza documentos no mema bele ratudo kata knihanza cidadão timoruan bele submete baia parte segurança se documentos refere la Iha itala bele fo tiquete pa ematola sem iha ni bilete de identidade implementação regra né ligar moço ba papa francisco ni visita maitimor leste a tua segura segurança railaran no regra ne moço e implementa ba futuro tira itane hatene agora dao itato iha setembro ite revisita mo papa quer dizer que a segurança nacional ita rototo parte rototo ma fo se segurança ba ita cidadão india cantão iha iamos regras banhira kona xira tu utiliza uzi pasajero uzi kusi mai dili porto mahata mai dili xira ten i completa documentos ne bem ma kusi parte entidade ser russo tamba quando se itane a visita mo papa nemai ma kona xira la completa documento sernei ita bel desconfia grupo ne bem ma kaa ita bel nota kata grupo ne bem ma k espalha na guarda o que ma dejan kata grupo ilegal ilegal ita la coi acontece batnê hau noi idane se diak baita para aboa in ita albia cliutang de cliutu ita utulijasene para ita ututu hatene kata kemanemais nebe tamba ita baliza besi ita nação vizinho xera ita la coi acontece buat memu ita la coi atoka co te sitenirai vogal aportilin afirma regras de implementa da ucona ba ema adulto tem que usa bilhete identidade no eleitoral para cidadão timoroã nova ema cidadão estrangeiro tem que usa passaporte numurais rtt ali